Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sarinha Vlogs Games com a mamãe Oi galerinha do Youtube, aqui é a mamãe Vlogs Games E oi gente, a gente tá aqui nos backrooms Ai, Sarinha, não acredito que nós estamos nos backrooms, Sarinha, meu Deus do céu Será que a gente vai conseguir sair desse lugar, Sarinha? Será, mamãe? Não sei, hein? Galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal Ah, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e... Deixe o like Vlogs Vamos lá? Vamos lá, Sarinha, vamos lá, Sarinha Vamos ver se a gente consegue escapar daqui o mais rápido possível, hein? É, ah, tem que escapar? Tem, tem que escapar, Sarinha, tem que encontrar a saída A gente precisa seguir a seta, Sarinha É? Ai! Meu Deus, Shrek! Meu Deus, Shrek! Ah, já sei a saída disso Ai, meu Deus Peraí Ai, Sarinha, tem as setas, tá vendo? Sim Tem que seguir as setas Gente, eu já perdi a saída Shrek! Ai, tem outro, tem um monte Ai! Deles, ai meu Deus do céu Ai, gente Será, Sarinha, que a gente vai conseguir encontrar a saída? Será? O shift vai mais rápido? Sim Ai, eu tô correndo normal Ai, mamãe Que mole que eu tô dando, gente O Shrek continua atrás de mim Ai, meu Deus Ih, meu Deus, outro bicho ali Outro bicho, Sarinha Ai Ai, vamos lá, vamos lá Meu Deus Ai, meu Deus Pera, mamãe A gente Chegamos Chegou? Mas eu não Peraí, mamãe Ai, Sarinha, eu tô perdida Eu não tô sabendo Não, tá indo pra um lado certo Vem Ai, tá bom Ai, aqui Que bom Nossa A gente caiu em cima de uma chave Ó, recolhido, chave E Sarinha Pra gente conseguir escapar dos back Sarinha, galerinha Precisa deixar o like Sério, gente Então eu vou contar Até três de vocês Têm que ter deixado, hein Um Dois E três Deixa o like Quem não deixou o like Deixa agora Isso daqui é outro level dos back É, Sarinha A gente tá no level dois Eu acho que a gente precisa usar essa chave E achar que Tem um negócio aqui Ah, pensava que era alguma coisa Aqui Aqui tem uma coisa aqui pra pegar Alguma coisa, ó Pilha de não sei o que É pia Pia de De Ai, eu encontrei um bloco de notas, falou? Bloco de notas? Aham Falou Quando eu peguei Eu acho que eu também É, falou Encontrou um bloco de notas Então vamos, Sarinha Vamos usar essa chave Eu não lembro o que é nesse background E quais são os porcentos de sobreviver Acho que os porcentos são bem altos Acho que não existe entidade neles Ah, então, Sarinha Vamos usar a chave aqui nas portas, Sarinha Nas portas? Nas portas das casas A gente não encontrou uma chave A gente tem que usar essas Essa chave pra achar a porta certa Pra gente for escapar daqui Hum, não sabia que tinha aqui Nego É, porque aqui não tem saída É só por dentro das casas Vamos ver se é essa daqui Mas isso daqui A gente tem uma arma Agora que eu percebi Ah, não Eu tenho uma arma não Eu tenho um bloco de notas Ah, então eu ganhei uma arma Não vou Ah, tá Tem esse negócio da verdade Pra gente procurar coisas Ah, tá Cada um encontra uma coisa diferente É, vou procurar então Nesse daqui também Vamos ver se você vai achar Alguma coisa aí Ah, plástico Você encontrou um plástico Deixa eu ver o que eu vou achar aqui Não ajuda plástico Eu achei uma placa de circuito Hum, tá Talvez me ajude Eu não sei o que é isso Ai, eu tô perdida agora Eu não sei mais qual casa eu fui Qual que eu não fui Eu acho que essa daqui A gente ainda não foi É, eu também acho que não Bom, eu pelo menos sei que não fui Errei Uhul Foi pro level 3 Será que eu também Ai Ai, meu Deus O meu level favorito Cheguei, Sarinha Vamos lá Agora vamos seguir a seta de novo, né É Olha, eu amo esse level aqui É, Sarinha Ai, meu Deus É um dos meus favoritos Será que tem algum monstro aqui também, Sarinha? Não, ele é zero em entidades É mesmo? Ele não tem cidades E ele tem quase 99% de você vencer 95% na verdade, eu acho Ah, que bom Então tá tranquilo, né? Então a gente vai conseguir Aqui, ó Vou pegar um óculos Ah, eu peguei um óculos Eu queria vestir ele Deixa eu ver Ah, eu peguei e achei também Aqui as coisas que a gente tem Ah, onde vai? Na mochila Ah, na mochila Ah, eu só tenho esse negócio aqui Aqui, ó Missões diárias Pega aí Missões diárias É porque... Ah, não, deixa Tá, então vamos, Sarinha Vamos, gente Então não tem bichos aqui Então aí a gente fica mais tranquilo, né Sim E é bem fácil de você sobreviver em deles, sabe? Aham O negócio é a gente achar o caminho certo Uhum Bom, se eu me lembro, ele não tem bicho Talvez eu tô me confundindo com outro da piscina também É E como ele tem seto, fica mais tranquilo também de poder encontrar, né? Sim Ah, eu acho que... Que isso, Sarinha? Meu Deus, que isso Ai, perdi ela Ah, perdeu? Você foi usar e perdeu Ah, tá bom, mas tá bom, né? Estamos agora no level 4 Uhum Vamos lá, gente Ah, essa daí eu também conheço Mas... Sarinha pra cá, Sarinha Ela tem que seguir a seta, lembra? Ah, sim Eu também conheço essa, mas eu não sei sobre coisas dela Eu também não, gente Eu não sei nada Eu só sei, gente Que eu tô com medo de aparecer um bicho aqui Porque eu não tenho muito caminho pra correr, hein? Ai Meu Deus, aqui é bem sinistro, hein? Ai, vamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Saco de comida Saco de comida Rápida Tá bom Saco de comida rápida Ai, é o McDonald's, né? É Tá bom, vamos lá Olha Aqui Passa aqui Ih Que isso? Acho bom a gente correr, Sarinha Acho bom a gente correr Que eu tô... Eu sei lá Ai, meu Deus Corre, Sarinha Tô achando... Isso daí é um som, na verdade Mas talvez esteja agora alguém atrás da gente mesmo É Eu não conheço nada desse level Ai, meu Deus É porque parece que o som continua, né? A galera parou A galera parou Mesmo assim, vamos correndo mesmo, né? A gente quer fugir Eu não quero ver bicho nenhum, não, gente Depois me pega Pra cá, Sarinha Happy Birthday Descoberto Ai, mamãe O som Ai, meu Deus Ai, tá vindo Ai, eu vi, você viu? Ai, não Ai, não Tá vindo? É o Ronald McDonald's Ai, eu nem vi Nem vi, nem quis ver Ai, meu Deus, Sarinha Ai Ai Não podia apertar naquele negócio de falar Mas tá É Essa daqui eu nunca vi Essa daqui, não Gente, olha quanta seta Meu Deus Olha Pra cá Ah, Danica Pra cá Olha, tá mandando a gente aqui Por esse meizinho aqui Ai, pra cá Nunca vi esse background, não Eu também não, Sarinha E tá ouvindo o som Não sei se é cigarro O que que é isso? Ó O som de cigarro aparece É Por aqui Mas por enquanto não tem ninguém atrás da gente Por aqui, gente Aqui Aqui E agora Aqui O buraco Uau Esse daqui foi super fácil Ai, que bom, gente Ai, esse daqui eu conheço Ai, mamãe Level 6 Esse daqui, mamãe Eu não me lembro muita coisa sobre ele Mas ele é super famoso Então talvez Quando é muito famoso Ou tem muito perigo Ou Tipo É impossível Tipo Você escapar Meio que não tem saída E aí Não tem nenhuma entidade Eu não sei Mas ele é super famoso Então Também Ele é muito bonitinho Cheio de flores Não Às vezes por isso Ele é muito famoso Não Mas o povo fala muito Eu não lembro o que que eles falavam Se ele é muito difícil Ou se ele não é Ah, tá Aqui, maçã Peguei uma maçã Hum Tá Bom Por um ponto Tá muito fácil, né É Tá Muito tranquilo E assim Ele traga com as nossas flores Dá uma paz Assim Mas pra mim não dá pra ir Nenhum background Ah Ah Já estamos no live E esse daqui eu conheço Esse daqui eu conheço Esse daqui Impossível não conhecer Ai, meu Deus Sarinha Esse daqui eu tô com medo Olha Você ouviu o som Aqui tem Não, não É gente Ali, ó Ai, meu Deus Não, fica em calma Fica matando ele Meu Deus Mataram ele, parece Ai, meu Deus Eu tô seguindo os homens Quero Ali eles Ó, tem mais gente ali Porque eu não tô vendo seta Tem muita gente, mamãe Ó É, porque esse daqui é pior, né Porque esse daqui não tem seta, né Eu não vi seta nenhuma até agora Pra mostrar o caminho pra gente Pra onde a gente precisa ir Talvez a gente é melhor A gente seguir os outros Não acha? Eles já estão mais tempo aqui Devem ter mais experiência Ah, é Eles já sabem Já tem mais noção, né Do que a gente Mas meus filhos Eles estão tudo parados aqui Eu acho que eles não sabem Pra onde ir, não É, então vamos É, vamos Não, não, não Meu Deus, gente Tá todo mundo preso nesse level set Vamos Meu Deus Eu acho que eles estão com medo Ai, eles sobreviveram Tudo isso Tá aqui É Meu Deus, menino Esse daqui não perde a arma, né É, e você perdeu a sua Ai, ai E ele tem uma roupa toda especial Essa roupa aí É quem trabalha nos backgrounds É quem trabalha investigando Coisas assim Ah, então ele trabalha, gente Por isso que ele tá com essa roupa E ele tem arma Aqui no Sony E essa música Ai, meu Deus Eu tô com medo Eu tô com medo, Sarinha Ai, mamãe No final Sempre, sempre Quem trabalha assim morre Desses negócios assim Nos desenhos Sabe Ai, chegou mais gente aqui Quem trabalha nesse background Sempre morre nos desenhos Entendi Ah, gente Aqui mostra um negócio aqui, ó Uma pessoa Pega um computador Número 5 5 O que é isso? Será que é uma 100? Alguma coisa assim? Ah, tem que hackear A computadora aqui Ah Ok 1 1 1 Tá O primeiro número é 1 O quarto número é 5 O quarto número é 5 O 6 O 6 O 6 Ué, eu não entendi O meu eu tirei o número 6 E ficou o número 50 Onde? Aqui Onde tá o seu 1? O meu tá 6 E tem o 50 Que nem o seu, assim 50 Não, não Mas já tava Isso daqui é outra coisa Eu não sei o que é isso Se são os 50 levels E esses 50 Que a gente achou É de quê? Esse 6 Que a gente achou É de quê? Que você achou Não sei É disso daqui Eu só sei disso Algum código Meu Deus O céu, gente O que tem que fazer Com esse código? Ali é uma saída É por aí É aqui É aqui Que a gente tem que desbloquear Será que eu tenho que colocar Meu número? Entente Não Ih, a gente perdeu uma vida Eles atiraram lá, gente Quando a gente erra Sério? Agora a gente tá com a metade da vida Meu Deus A gente só sabe que o 5 É o quarto número Vamos achar mais para 6 Ai, meu Deus do céu, gente Que complicado Ali, outro Aqui Máquina de venda automática Ah, você achou outro Aham Zero Ah, tá Eles mostram as posições Um tá aqui Ah Seis são bem pertinho do 1, né? Eu? Seis É muito perto do 1 Tá, mas quando a gente pegar todos A gente vai conseguir entender a ordem Aham Mas por que você tirou 6? Ah, tá Deve ficar em outra ordem Ah, eu acho que os nossos números São diferentes É, a gente vai pegando Tipo, sorteado, né? É, porque eu tirei o 1 agora E o 1 O 1 tá na posição diferente do 1 O 1 O 1 tá lá na frente Tá lá no início Gente Ah, esse é o que eu já hackeei já Ih, meu Deus É o bicho ali É o bicho ali Você viu? Uhum Ah, Sarinha Cadê, Sarinha? Onde tá esse outro computador, Sarinha? Ali Ali Vamos Ai, meu Deus Você reparou quantos são? Quantos números são? Não Mas eu importo de 2 6 Tirei o 6 E eu tirei 4 0 6 1 Deixa eu pegar a moeda Ah, consegui uma bússola Eu consegui uma pizza O que pode me ajudar a bússola? Eu não sei Nem eu Será que a bússola mostra onde tem? Não, ela só mostra umas letras E eu não sei o que significa Norte É norte, nordeste É isso que significa Ah, tá Eu não sei Vamos procurar então nessa daqui Pra ver se tem outra coisa legal Ai, mamãe Fio de metal Pó preto O que vai ajudar um pó preto? Não sei Nem eu Aqui, outro Cadê? Onde você tá? Aqui, aqui Andai, andai Isso, andai Isso, tá 5 Ai, meu Deus Tem um bicho Achei o 5 5 Tá Eu achei o 7 7 Nossa, a gente tá achando os números totalmente diferentes É Zero Mas o 5 acho que vai ficar na mesma posição Ah, não, não fica Não, é Meu Deus Ai, pelo menos fica azul os computadores que a gente já usou, né? É Ai Ai, meu Deus Corre, Minato Ah, eu queria que você fosse reto pra eu conseguir passar por ali Saco de giz O que que é? Sul Não É Ah, eu esqueci N N Norte Qual é o norte? N Que? Ah, tá até mostrando os negócios aí N N Agora pra gente ir pro E Qual é o E? É Leste, eu acho É onde o leste? Hum Não sei Eu acho que é pra cá, pra direita Isso daqui Aqui, Sarninha Ó, um aqui Ah, tá Ai, não tô conseguindo Peraí, 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 peraí Peraí Aê, 3 Zero Ai, ainda falta, Sarninha Vamos por aqui que a gente não tinha passado aqui ainda, né? Sim Então vamos ver por aqui Ai, meu Deus, o bicho Achei um, Sarninha Aqui onde eu tô, tem um Hum, mamãe Meu Deus Não sai Ah, não E agora? Ah Ah, não Eu perdi Não Você perdeu todos Perdi todos Sarninha Oi, mamãe Ai, vamos fugir desse bicho, Sarninha Vamos Olha, só falta dois números pra gente completar Eu tenho um, um, oito, três Um, um, dois Ai, meu Deus Só falta dois números, gente Dois Onde estão esses computadores? Aqui tem um É, Sarninha já Já? E você também, tá azul Não Tá azul Ah, mas apareceu pra coletar de novo Que estranho Ai, meu Deus, o bicho Eu não entendi nada E aqui tem outro Não, eu já arranquei esse Ai, me pegou Sarninha, esse daqui é o mais impossível, Sarninha É, verdade Esse é o mais difícil que tem Meu Deus do céu, gente A gente tem que achar essas senhas E esse bicho fica indo atrás da gente É, pronto Coloquei uma armadilha Colocou uma armadilha? Coloquei no Shrek também tinha Mas aí não deu tempo de mostrar Pronto, caiu na armadilha Pronto Agora eu tenho que fugir Ah, matei ele Matou? Eu esqueci que tinha como matar Mas será que depois ele volta? Ou demora? Ele volta, mas demora um pouquinho Demora? Ai, que bom Tipo, um minuto Ah, então vamos aproveitar, Sarninha Pra ver se você acha os outros computadores aí, tá bom? Uhum Ai, voltou de novo, Sarninha, esse bicho Voltou Meu Deus Ai, que chato Aqui outro Achei outro Achou? Uhum Chei Agora então, eu acho que você já sabe esse ainda, né? Você consegue passar Vai lá Um, oito, três, nove Um, um, dois Mas talvez seja um cinco É o cinco, eu acho Que é o cinco que vai ficar faltando Que aparece lá na parede, né? Esse é um cinco É na quarta posição Era? Era, eu me lembro Ah, então é esse mesmo, Sarninha Então vai lá, passa Um, oito, três Um, oito, três Cinco, nove Cinco, nove Um, um, dois Não É, oito Peraí Oito Não Sete Não Seis Não Cinco Não Quatro Não Três Não Dois Não Um Um Foi Aê Aê Vai lá, Sarninha Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Aê Aê Ai, Sarninha, vou ver Tá falando pra escolher o certo level O level certo Não entendi, mas Ué Que estranho Como assim? Ué Será que tá falando de número aqui? Ai, meu Deus Isso que é o nível Três Não sei O meu número da sorte É Seis Seis? Então tá, gente Ah, é, meia, meia, meia Ai Ai, meu Deus Vamos falar, na verdade O meu número da sorte é três Mas eu fiz três mais três Aí pode dar mais sorte Ai, Sarninha Vamos ver, gente O que vai ter no sexto andar Mas vamos ver E é o último andar, né Vamos ver, gente Se a gente escolheu Que não é coisa boa Eblema Ops, nível errado Nível errado Ai, Sarninha, vai Tenta de novo Agora tenta o três 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 Vamos ver se é o três, galera Vamos ver, gente Se é o vai ser o três Se vai ser o três Se vai ser o três Sim, acho que não E? É, não Então, outra vez Quatro, Sarinha É, seis Seis, na verdade, não é Eu só fiz três Mas tudo Vamos ver Ai, meu Deus Não, errei Não, errei Não, errei Não, errei Não, errei Os números da sorte não são Vamos descobrir qual é a Sarninha Então, Sarninha Um 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 Gente, a gente já tentou seis Já tentou três Já tentou quatro Agora um Um Vai ficar faltando Vai É o Uruu, gente Uhul Aê Isso, Sarinha Tem que escolher a porta aí Ah, pronto, pronto Consegui essa Nossa, já conseguiu de primeira Uhul Mas, então foi isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like, bloco e tchau Tchau, pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau Uhul Sarinha Vlogs Games Canal da diversão Sarinha Vlogs Games